E aí então, qual dos três vão começar a me falar o que realmente aconteceu? Comecei a conversar enquanto eu estava com a minha namorada, nada demais não. Fala direito, sequestramos, você foi encontrada desmaiada lá na auditória, então como que eu vi aparecer lá? Pergunta para o seu papo de pinga, o que eu estou sentindo daqui? Vamos! Estou esperando vocês me explicarem o que aconteceu! A menina vivia cobrindo turnos na biblioteca, e ela sempre chamava a gente para fazer companhia a ela. Mas as coisas estavam estranhas, desde que chegamos. Estranhas? E por que? Será que ela está indo? Eu acho que sim, manda uma mensagem para a gente. Nina? Estranha? Nina? Essa porta está aberta, está estranhada? Estranha? Nada para ela esconder? Nina? Nossa! O copo dela! Calma! Não, não pense assim! Põe que não vai ajudar em nada! Vamos fazer assim, você olha nas salas e olha nos fundos. Pode ser? Pode! Pode ser! Nina? Nina? Drica? Aconteceu alguma coisa? Eu não sei! A menina bateu a porta e ela enterrou! Procura a casa de força aqui do auditório para mim! Está muito escuro! Tá bom, eu vou procurar! Droga de celular! Estranho! Que estranho! 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 Ai! O que foi isso? Acho que eu tropecei em alguma coisa! Estranho! Eu vou procurar para mim! Estranho! Mistования? Estranho! 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 Foi aí que eu liguei pra polícia Ainda acho que foi vocês que você considera Cara, qual é o seu problema? Eu acordo do nada de um lugar que eu nem conheço Com minha namorada morta e vocês do outro lado Você quer que eu pense o que? Você acha que eu pense o que? Uai, eu bebo, mas eu sei Eu não esqueço dessa coisa Você matou ela? Você matou ela E pronto Ah, você está com ela Não é que não é ela Você acabou Um de cada vez Estamos em uma delegacia Respeito Eu preciso ir ao banheiro Não estou me sentindo bem Preciso de ajuda? Não Pode ir, depois continuamos Onde está seu celular? Eu já disse que não sei Você sabia que minutos antes da garota ser assassinada Ela recebeu mensagens de textos Do suposto assassino E vieram do seu celular? Ah, não faz sentido Eu não nem me disse De ter enviado nenhuma mensagem pra ela Da última vez que eu peguei meu celular Não devem ver se enfim Ah, eu não sei Ah, não devem ver se afあれ Vamos lá Ah, não sei Ah, não sei Ah, não sei Ahu Tchau. 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 Bom, já que você disse que não sabe onde está seu celular, vamos descobrir. Acredito que você não vai exportar se eu ligar pra ele, correto? Pode ficar a humildade. E que fique bem claro, se ninguém atender, a gente vai rastrear ele. Tchau. Eu sei que você me ama. Eu não te amo. Eu não te amo. Eu não te amo. Você não ama. Eu amo. Entende. Eu amo a irmã. Só assim pra você aprender a nunca mais se intrometê-la no caminho. Domingo? Ah não, tudo bem, como é aquela casa? Ai, menina. Você não pode falar sobre isso. Você pode falar sobre isso. Tchau, eu amo a irmã. 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 Isso aí representa? Bola... Tchau, tchau. Tchau.